Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, já começamos o feriado com um filme novo na Netflix, um filme bem legal. É clichê, é previsível muitas vezes, mas vale a pena a gente assistir e principalmente vale a pena a gente comentar sobre esse filme. A gente precisa conversar sobre Sierra Buggs is a loser. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo se você gosta das minhas indicações de filmes, das minhas críticas de filmes, dos meus comentários sobre os filmes. Já curte que isso ajuda muito o canal. Mas vamos lá, Sierra Buggs is a loser é um filme original da Netflix, conta a história de Sierra, que é uma menina que trabalha a sua autoestima. Logo no início do filme a gente vê a Sierra olhando pro espelho e dizendo o quão extraordinária, magnífica ela é. E isso é bem emblemático porque mostra que a personagem sabe que ela é especial, sabe que ela é uma pessoa legal e tal, bonita. Mas que tá trabalhando isso, né? Porque diariamente, a gente também vê isso aí nos 10, 15 primeiros minutos do filme, diariamente todo mundo ao redor, né, na escola principalmente, diz o contrário, né? Ela sofre bullying pela aparência. E eu achei sensacional porque pra ela, né, muitas vezes não é uma questão ela ser gorda ou não tá nesse padrão. Mas a autoestima muitas vezes não tem a ver muito com você não gostar de você, né? Às vezes a autoestima ela vai pro lado de que mesmo você gostando de você, mas você de alguma forma também quer ser aceita pelas pessoas e pela sociedade em si. Tenho gostado bastante desses filmes clichês que a Netflix tá lançando, né, baseados em livros e tal, que foca muito nessas questões que as pessoas geralmente deixam pra lá ou que não dão muita prioridade, né? Pra todos os garotos que eu amei, a gente vê que como se expressar, né, é difícil muitas vezes. Como algumas pessoas têm essa dificuldade, como algumas pessoas não conseguem muitas vezes seguir a vida por não conseguir se expressar. Já aqui, né, o filme trabalha muito essa questão da autoestima. Não só na Sierra, mas também em alguns outros personagens. Eu amei, né, o núcleo aí da amizade que ela faz com a menina popular. E na casa da menina a gente vê os problemas graves que a mãe tá passando e como é a criação dessa menina. Então a gente começa também a entender um pouco o lado dessa menina que é má, né, e que é popular. E como isso, né, de autoestima, muitas vezes não tá ligado à beleza. Porque quer queira ou quer não, a menina, né, a popular tem aquele padrão de beleza toda, né, maravilhosa. Todo mundo gosta dela, né, acha ela bonita. Mas ela também tem as questões dela, ela também tem os problemas. E isso fica bastante em evidência no filme. Tanto é que, eu não sei vocês, mas pra mim, essa relação da Sierra com a amiga, né, essa nova amiga, é... pra mim é bem mais... foi bem mais interessante, bem mais legal do que até propriamente com o par romântico. Não que eu não tenha gostado, né, da historinha e tal. Eu amei o finalzinho também, muito legal. Mas, eu acho que o filme deu, né, espaço. Tanto pra essa questão do primeiro amor e tal, mas também pra essa questão de amizade, né, e como é importante muitas vezes a gente também olhar, né, o outro. Uma coisa muito interessante também é a forma que a Sierra, ela lida, né, com o bullying que recebe, e os haters que recebe, é bem difícil a gente, principalmente hoje em dia, né, conseguir lidar de uma forma tão, assim, superior, né, a esses bullying. Mesmo que ela sinta, né, muitas vezes, mas a gente percebe que ela tem uma certa maturidade, ela tem um certo, sabe, não vou ligar e tal. Isso é bem legal no filme porque dá pra gente buscar essa força. Eu acho que essa personagem, dos filmes, todos os filmes que eu assisti, eu acho que provavelmente ela foi a dos que eu mais me identifiquei. Tipo assim, a gente se vê muito nela o tempo todo, né. Qualquer pessoa, provavelmente, que passa por algum tipo de problema com autoestima, vai se ver muito nela, porque, mesmo a gente, muitas vezes, tomando uma atitude merda, como ela tomou, né, um ou duas atitudes meio merda no filme, a gente fica com raiva, mas a gente sabe que a gente poderia ter feito a mesma coisa ou até mesmo pior, né, se tivesse acontecido uma situação parecida com a gente. Então a gente acaba perdoando, muitas vezes. Uma coisa bem interessante também, né, é a forma que eles mostram e abordam esse caso de tanto ela quanto o par romântico delas se envolverem e se apaixonarem. Eles não estão... eles sabem quem ela é, né, teoricamente, ele acha que sabe quem ela é, mas eles conversam muito, né, tanto por mensagem quanto por telefone, sem se ver. Então a sintonia, né, a paixão é pela pessoa, não pelo físico. E isso é muito interessante, né, porque, principalmente no final, a gente fica muito claro isso. Porque mesmo depois ele sabendo, né, quem é ela de verdade, ele gosta da pessoa, né, ele já está envolvido, independente de quem seja fisicamente. Isso é bem interessante. Eu acho que é uma forma também, né, do filme abordar que a gente, teoricamente, pelo menos, se apaixona, né, não só pelo que a gente está vendo, mas pela pessoa em si. Infelizmente, não tem como, né, a gente não se apaixonar pelo Noah novamente. Tanto em Pra Todos os Garotos que eu já amei, quanto esse, a gente acaba gostando ainda mais do Noah. Não tem como, talvez, a gente não ligar o Noah aos personagens. Então, assim, gente, força aí com isso que acharam que não iam conseguir, ou que iam conseguir parar de gostar do Noah. Mas não tem como. Ele é muito fofo e... Esse filme ficou ainda mais fofo, né? Porque, meu Deus do céu, como é que pode? Os dois personagens estão ultra mega fofos e, enfim... Estão ligados aí eternamente ao Noah Cientro. É Cientro? É Cientro, eu acho. Cientinho. Cientinho. Noah Cientinho. Nossa, sou obrigado. Uma outra coisa também que vale ressaltar é a amizade da Sierra com o melhor amigo dela desde o início da história. É bem fofinha também. E mostra, né? Como é importante, muitas vezes, até uma pessoa que tá sempre deslocada ou uma pessoa que tá sempre fora do padrão ou fora de, sei lá, não tem aquele grupo de amigos na escola, mas sempre existe uma pessoa que você pode, sim, ter uma amizade, pode conviver. Isso é bem legal. Fica ainda mais interessante se vocês pegarem pelo ponto de vista de que todos nós podemos ser amigos de qualquer pessoa se a gente der uma chance, né? Como a Sierra e a menina mais popular da escola que jamais ficariam juntas, jamais seriam amigas, mas que acaba sim tendo coisas em comum. Todos temos questões, todos temos problemas e todos estamos tentando fazer, né? Ou pelo menos quase todos estamos tentando fazer o nosso melhor. Enfim, achei o filme bem fofo, bem legal, ótimo pra um feriado a gente assistir. Não tem como não se apaixonar pela Sierra, não tem como se apaixonar pelos personagens, pela história, né? É uma história água com açúcar, né? Bem clichê, bem previsível, né? No filme, principalmente. Mas, assim, só de a gente poder parar, né? O que eu acho mais interessante e legal é isso. A gente poder parar, sentar, assistir uma história que a gente se enxerga nos personagens, isso, né, não tem preço. Porque tantos e tantos anos a gente é forçado, muitas vezes, a assistir filme que, enfim, os personagens são todos cagados, ninguém parece com a gente e fica por isso mesmo. Graças a Deus temos a Netflix hoje em dia pra trazer uma coisa diferente, né? Pra protagonistas diferentes, porque, né, estamos cansados daquele padrão americano que fica forçando a gente a aceitar. Então, assim, pelo menos isso vale muito a pena, né? Ah, e outra coisa, pelo amor de Deus, tem música também, né? A música do girassol. Gente, que coisa linda aquele negócio do girassol. Sério, dá vontade de se vestir de girassol e sair por aí, panfletando, assistam, assistam esse filme. Dá vontade de sair, sim. Amei e já quero baixar essa música. Vou até procurar no Spotify. Se tiver, vou colocar na minha playlist do Spotify. Porque eu achei muito fofinha essa questão do girassol. E é isso. E agora eu quero saber de vocês. Já assistiu o filme? Comentem embaixo sua cena favorita, personagem favorito. Se não assistiu ainda, sério, estreou hoje no Netflix. Então você tem aí todo o feriado, todo o final de semana pra assistir. Vale muito a pena. Ah, Luiz, eu tô estudando. Dá uma pausinha no estudo. Vai assistir esse filme. Vai até relaxar você. Sério mesmo. Comentem embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam. O que eu quero ficar sabendo. Se tiver problemas também, né? Porque muitas vezes eu fico tão ligado assim nessas questões. Quando eu tô assistindo um filme, eu sempre fico ligado nisso. em questão da voz que ele tá dando pras minorias, da história diferente que tá sendo contada. E aí, às vezes, eu não enxergo alguns problemas que sempre tem algum problema. Então comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.